Voltando então com o esporte na TV desta terça-feira, conversa de peso, que vai voltar ao ar o conversa de peso do São Leopoldo nos próximos dias. O esporte na TV desta terça-feira, ao meu lado, Carol Kunz, musa do Novo Hamburgo, agora é musa vitalícia, como é que vai estar? Musa permanente, musa embaixadora, que fica mais chique. Parabéns. Muito obrigada. Tá certo, a Carol que sempre acompanha o Novo Hamburgo, tem um anilado no coração, a gente já falou bastante da vitória do Novo Hamburgo no primeiro bloco. Uma curiosidade que a gente falava fora do ar, Carol, para o telespectador, que história é essa da rede lá do 7x1, onde a Alemanha fez 5 gols, aqui que é uma região de alemães, né? Muita gente estava, né, vamos torcer para a Alemanha, para o Brasil, mas ninguém esperava também levar um 7x1, é para tanto, né? E aí, enfim, eles quiseram fazer algo legal, né, disso, e aí o pessoal do Brasil aqui do Mineirão, não, vamos fazer uma coisa legal disso. Legal não para quem é brasileiro. É, mas fica interessante, porque olha que ideia legal. A ideia foi boa, né? Eles doaram a trave para a Alemanha e a rede foi junto, só que da rede, eles vão dividir a rede em mil, meu Deus, 8.150 pedaços. Nossa! Olha só. Esses pedacinhos de rede. E aí, esses pedacinhos eles vão vender por 71 euros, 71 por causa do 7x1. E esse dinheiro arrecadado... Isso é uma provocação, né? Mais ou menos 250 reais, né? Olha que meu dinheiro é todo alemão, mas isso já é uma provocação. Exatamente. E aí, na verdade, esses 71 euros dá mais ou menos 320 reais, e esse dinheiro que eles arrecadarem lá na Alemanha, uma ONG que está organizando junto, eles vão doar para o Brasil também para ser usado. Então, nessas ONGs para ser usado para algo bom. Campanhas sociais. Campanhas sociais. Então, uma ideia bem legal. Eles estão tentando transformar o vinagre do vinho, né? Então, fizeram o 7x1 do Brasil, e agora... Mas muito legal, muito legal. Até porque... E sabe que a gente falou, você também tem essa origem alemã, austríaca, enfim, que é tudo, na região germânica, né? Sobre o 7x1, enfim, esse momento que viveu a Alemanha, mas quando eles vieram para o Brasil, a seleção alemã, na Copa de 2014, eles organizaram na Bahia, onde eles ficaram, um local lá que depois doaram para a cidade, os jogadores foram visitar vários orfanatos, enfim, né? Tiveram esse contato com a comunidade, e isso cativou, de certa forma, o povo. Cativou. E a todo momento, eles, né, sendo de forma... tratando de forma agradável, né, as pessoas, a torcida, enfim. E, claro, lógico que o 7x1 ninguém esperava, mas acabou se transformando em algo bom, né? Não houve aquela rivalidade daí, né? Não, a Alemanha não. A Alemanha meteu o 7x1 no Brasil. Não, ok, né? O Brasil não foi bem. O fato é que na final, pelo que eu lembro, né, de 2014, boa parte da torcida que estava no estágio, no Maracanã, na final, mesmo os brasileiros torceram pela Alemanha. É. Porque, né, foi algo... Eles foram muito elegantes, né, na estadia no Brasil. Então... Então teve essa ligação forte. É. O que tem mais de Copa do Mundo? A questão do estágio, né, da estreia da Copa, da abertura da Copa. Sim, eles fizeram um investimento de 1,7 bilhões, que é mais do que foi investido aqui no Brasil, numa nega rincha, né? Mas eles fizeram uma baita de uma estrutura. O teto tem capacidade para 81 mil pessoas. Espetacular. É um enorme. E eles fizeram toda uma parte coberta de LED. Então, provavelmente, vai ter um show muito bonito. Eu estou super na expectativa para assistir. É quinta-feira, dia 14, né? Quinta-feira, dia 14. Ah, abertura. O jogo vai ser meio-dia, né, mas vai ter abertura. Eu acredito que vai ser muito lindo. É, meio de horário local, né? São seis horas de diferença. Vai ser em torno das seis da tarde lá na Rússia. É, vai ser muito bonito. Então, tem muitas novidades no estágio. Eles botaram gramado híbrido, tem aquecimento. Enfim, um monte de coisa que eles fizeram. E vai ser, vai ser bonito. Vai ter o ursinho micha. Agora eu não lembrei o nome. Agora eu não tinha lembrado. Vai ter o ursinho micha chorando, né? Então, né? Esse ursinho micha em 80, né? Isso, na Olimpíada de 80, né? Eles fizeram um mosaico com as pessoas. Exatamente, né? Eu acredito que seja bem possível que eles façam agora nesses telões de LED. Pois, seria muito legal. Porque todo mundo lembra disso, né? Sim, é. É uma das imagens que rodou o mundo de Olimpíada, acho mais marcante. É, imagina, eu nasci em 94 e já vi isso. Então, quem me venciou deve ter uma expectativa. É, eu também nasci ali. Próximo ali, né? Mas é legal. E por falar em curiosidades da Copa, né? Sabia que tem um goleiro do Egito que tem 45 anos. Olha, esse nos ganhou o Alex. É, ele vai ser o atleta com mais idade e vai ser a primeira Copa dele. Olha só, cara. Ele já está na seleção há vários anos, mas vai ser a primeira Copa dele. Poxa vida, né? Foi bem legal, né? Legal a homenagem que fizeram a Braem, né? E com essa idade, eu acredito, não sei se vai ser o jogador com mais idade de disputar uma Copa do Mundo, mas provavelmente. Sim, e ele está no Egito desde 96. Eu lembro do ano que tu nascesse, eu já lembro, então isso já demonstra uma certa idade. O Roger Milá, em 94, tinha 42 anos e entrou para a história das Copas por ser o jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo. Então, agora tem esse egípcio com 45. Com 45. Poxa, que legal, uma curiosidade interessante. Da Copa do Mundo, dia 14, hoje é dia 5, estão faltando 9 dias. Ai, eu estou super ansiosa. Sabe o que eu lembro, assim, o ano passado, está faltando um ano para a Copa, depois veio o sorteio dos grupos no final do ano, seis meses para a Copa. Poxa, agora já está aí, né? É, e aí está um mês. E sempre é um momento legal, né? O tempo está voando, né? Vai torcer para o Brasil, para a Alemanha? Para o Brasil. Brasileira. No 7x1 que sofreu, não é? Ah, não dá, né? Claro. Não, na verdade, eu acho que nem sei se eu sofri, porque eu fiquei tão... Não pasma. Eu vou ser honesto, no terceiro gol eu estava dando risada. Ah, porque foi assim... Gente, o que está acontecendo? É sério isso? É sério? Acho que muita gente ficou pasma. Eu só não comemorei mais... O meu pai, agora já é falecido há mais de um ano, mas naquele momento ainda estava vivo. E ele é alemão, né? Ele nasceu na Alemanha. Então, nossa, eu lembro que eu cheguei na casa dele e já estava 5x0 para a Alemanha. E ele estava dando risada, né? Estava vindo sozinho. Isso facilitou um pouco, porque a gente tem muita gente que vem da ascendência alemã. Então, muita gente fala alemão. Lá onde eu moro no Feliz, um monte de gente conversa em alemão. Então, isso amenizou também um pouco. Exatamente. Quebrou um pouco o clima. Está certo. Falar um pouquinho de dupla grenal. Daqui a pouquinho, né? 9h30 da noite, tem São Paulo Internacional no Bonumbi. E é confronto direto pela ponta de cima da tabela, né? O São Paulo tem 16 pontos. Está na quarta colocação na questão dos critérios ali. O Cruzeiro também tem 16 e é vice-líder. O Grêmio tem 16 e é terceiro colocado. E o São Paulo, quarto também com 16. E logo atrás, em quinto, e com 15 pontos, um pontinho atrás, está o Internacional. Se o Inter vencer o São Paulo no Bonumbi, o Inter vai às 18 e, nesta noite pelo menos, dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Seria muito bom para o time do Odair Helmer, que no último sábado empatou com o Sport Recife no Beira-Rio. O São Paulo tem 9 desfocos para o jogo. Imagina. É muita coisa. É quase o time inteiro. O Valdívia não tem problema físico, mas por pertencer ao Internacional, tem questão contratual, não pode atuar. O Nenê, que é uma das grandes estrelas de São Paulo, está suspenso. E aí, olha, tem vários jogadores lesionados na equipe paulista. Pelo lado do Inter, o D'Alessandro segue um tratamento de lesão. O Eliton Silva também está em tratamento. O Rodrigo Dourado está fora pela questão do terceiro cartão amarelo. Então, tem alguns jogadores do Internacional que também não atuam nesta noite. Mas, promessa de um bom jogo lá no Bonumbi, né, Carol? Sim, com certeza. O clássico Nacional, né? Sim, vai ser um jogo, até porque é um jogo importante, né, o resultado vai fazer a diferença. E os colorados têm ficado mais satisfeitos, né, nos últimos jogos. Pois é, exatamente. Tem sido jogos muito emocionantes. Se não está enganado, cinco jogos de invencibilidade, né? Dois empates e três vitórias. E sempre ali no final, né? Fica só para deixar, assim, a princípio, né? Tem conseguido, né? E amanhã é um grande jogo na Arena do Grêmio, né? Tem o Aimoré, que a gente já falou, às oito horas, mas nove e quarenta e cinco, a gente vê terminando o jogo no Cristo Galei, está começando na Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras. Olha, um baita jogo. Um baita jogo. Jogo que marcou a década de 90, viu? É, vai ser. Grandes momentos na década de 90 entre Grêmio e Palmeiras. O Grêmio que, como já falei, é terceiro colocado com 16, pega o Palmeiras que tem 14, também é confronto direto. Se o Palmeiras inventar de fazer um crime na Arena, ele passa o Grêmio. Mas se o Grêmio vencer, vai encostar lá no Flamengo. O Flamengo tem 20 e o Flamengo só joga na quinta-feira contra o Fluminense em Brasília. Esse jogo será em Brasília, então o Grêmio tem a possibilidade também, com uma vitória amanhã, ficar coladinho ali na liderança. E ontem, falando de Grêmio, Carol, teve sorteio dos confrontos da Libertadores para a fase de oitava final. O Grêmio vai enfrentar o Estudiantes de La Plata. Primeiro jogo na Argentina, lá no mês de agosto. Segundo jogo na Arena do Grêmio. O Grêmio que já projeta um mês de agosto bem puxado. Esse pós-Copa do Mundo para o Grêmio. O Grêmio, agora todos os times do Brasil, do Campeonato Nacional, tem mais três rodadas, depois para para a Copa do Mundo. Aí vai dar de 10 a 12 dias, mais ou menos, de folga, uma mini férias para os jogadores. Retoma, vai disputar um torneio no Mato Grosso, junto com o Corinthians. E aí sim, depois retoma o Campeonato Brasileiro, lá depois do dia 15 de julho, quando é a final da Copa. Só que no mês de agosto, o Grêmio tem já programado dois confrontos contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. Primeiro jogo sendo na Arena e a volta é no Rio de Janeiro. Tem esses dois confrontos contra o Estudiantes de La Plata, sendo o primeiro jogo na Argentina e o segundo na Arena. E além disso, mais cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, serão nove jogos, todos importantes, num mês que vai ser muito cheio para o Grêmio. Cheio de decisão, inclusive. Sim, e de pensar que durante a Copa eles vão estar ali olhando o jogo, de folga, eles vão estar descansando, tomara que não esfriem. Exatamente. Mas esse período, o Renato tem falado bastante, que vai ser bom para recuperar os lesionados. Ah, isso é verdade. O Grêmio tem sofrido com algumas lesões, principalmente musculares, desgastro. O Arthur está fora já há algumas rodadas, o Everton voltou há pouco, o Jael segue fora. São jogadores... O Luan tem sido poupado, jogo sim, jogo não, devido também ao cansaço muscular. Então, o Renato tem tentado conciliar essa situação de lesões. Tem o Jeromel, que está na seleção brasileira, vai voltar também. Então, tem essa situação que o Grêmio quer recuperar os atletas, para aí sim, a partir de agosto, poder encaminhar as competições do segundo semestre. Até porque, por mais que eles não tenham os jogos oficiais, eles são atletas, então eles vão continuar os treinos deles físicos para chegar ali com todos esses compromissos. O que você quer fazer de enquete? Ah, eu estou louca para fazer uma enquete. A Carol já questionou a Nex, o diretor da TV, o que é fazer enquete no Facebook, no Twitter. Eu quero fazer, eu vou fazer na minha redes sociais certo. Ela disse que se a TV não quiser, ela vai fazer na minha redes sociais. Se a TV não fizer, e mesmo se fizer, eu vou fazer na minha também, porque eu acho muito legal essa enquete. Antes de você largar a sua enquete, eu só quero saber, é tudo isso a vontade de tomar cerveja? Até que não, até que não, mas isso é um assunto que eu acho... O Canísio concorda. Eu acho muito interessante, é um assunto muito interessante, porque ele envolve várias questões. Eles fizeram uma pesquisa no passado, começaram os times pequenos, depois foram indo, para conversar depois do Dupla Grenal. Se, posso lançar? Claro, vai lá. Se liberam a cerveja nos estádios ou não. E aí fica aí a enquete. Você concorda que liberem o consumo de cerveja nos estádios ou não? A Dupla Grenal concordou. Então, tem 28 times gaúchos que vão entrar com essa pauta aí, para tentar liberar. Por que que acontece? Por mais que não tenham nos estádios, tenham em torno dos estádios. Exatamente. Então, eles não têm mais o lucro que eles tinham antes, quando eles vendiam. Então, não é que vai poder ter o consumo e as pessoas vão se embriagar durante o jogo. Também não, tem regras. Então, a ideia é, durante o intervalo e também antes do jogo, acredito que também após o jogo, não li sobre após o jogo, mas antes e no intervalo, com certeza, liberar, então, a venda dessas cervejas para o time conseguir arrecadar. Isso vai ajudar muito. Principalmente as equipes menores. Principalmente as equipes menores. Isso vai fazer total diferença. Imagina que ontem um público no Estádio do Vale, que tinha mais de mil pessoas, boa parte consumindo, né? Seria uma arrecadação bem interessante. Eles já consomem antes do jogo fora. Mas também tem a outra polêmica. Só que daí esse dinheiro não fica para o clube, né? E fica as outras também ao outro lado, né? Tá, mas daí eles vão consumir mais, vai incentivar as pessoas a usar a bíblia alcoólica, de repente os torcedores vão estar mais alterados, pode ter mais briga. E aí fica a incógnita, né? Uma polêmica, liberar ou não a cerveja. O Alex prometeu que vai dar uma olhada depois para a gente jogar nas redes sociais da Vale TV. a enquete, então, se o torcedor concorda ou não, né? Com a liberação da cerveja nos estádios. E a Carol vai colocar nas redes sociais. E aí eu te pergunto, por que só a cerveja e a caipirinha? Olha aí, rapaz. Quando vai para o exterior é o futebol e caipirinha, que eles falam no Brasil. A menina que é tudo nos estádios. Sabe que o Alex, quando ele ia lá no São Junoar, que ele é vaca-scaino, né? É cruz de mal. E aí ele tomava cerveja direto lá no São Junoar, tomava abraçado no Eulico Miranda, o presidente do... Eu já saí o voto aqui. O voto está... Eu acho que está unânime aqui o voto. Não tomava, né? O Alex só fica atrás da câmera para se esconder um pouco, né? Eu só. Que maravilha. Mas então fica o convite para o pessoal acessar as redes sociais. Passa de novo, creio que tu já tenha passado. O pessoal conhece bastante a Carol, né? Pelo amor de Deus. Sim, me procure. A menina é musa do Novo Hamburgo. Me sigam, me sigam. Mas quais são as tuas redes sociais? É Karol Kunst, que é art em alemão. K-U-N-S-T. Mas se me procurar nas redes sociais do Novo Hamburgo, eu estou lá, mas é Karol Kunst. Eu estou no Twitter, no Instagram. E quando é que a Senkete já vai estar nas tuas redes sociais? Hoje já, que eu sou... Já vai largar lá. Vou largar provavelmente no Twitter, que o pessoal gosta muito do futebol no Twitter. E vou largar também no stories do Instagram e talvez na página do Facebook. Só para a gente encerrar, hein? Quando o Novo Hamburgo enfrenta o meu Aimoré, enfrentou aí nos últimos anos. Então, né? Como é que foi essa tua torcida aí? Não, só para saber se eu vou te convidar para o próximo programa. É histórico? Tá bom, então. Karol, valeu a participação mais uma vez, né? Eu que agradeço. Terça que vem de novo aqui ou não? Terça que vem, talvez quarta-feira. Se o Waldir deixar, né? Ah, o Waldir... Afinal, é ele que manda aqui, né? O Waldir é meu mesmo. Só está aqui ocupando espaço. Tá certo. Valeu, Karol. Olha aí, o Alex está dizendo que o rapaz da Karol está aqui e o Waldir não. O Esporte na TV volta amanhã às 19h30. E aí com o Daniel Santos, né? O Waldir é o titular. O Daniel é o suplente. E eu estou aqui quando sobra um tempo. A gente é a reserva do suplente. Exatamente. Valeu, pessoal. Até o próximo. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. O que é isso?